A número regimental declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos... Só assim mesmo? A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a história de luta do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região por ocasião da comemoração dos 90 anos de sua fundação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa importante audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Gilvan Rodrigues dos Santos, subsecretário de Cultura de Contagem, representando... José Ramoniele Raimundo dos Santos, secretário de Cultura de Contagem. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais. Geraldo Maria Valgas de Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte, Contagem e Região. Paulo César Funghi Alberto, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Estefânio Marques Telles, presidente do Centro de Memória da Classe Trabalhadora. Quero aqui também justificar a ausência de várias autoridades e convidados a esta audiência, que, por motivos diversos, não puderam se fazer presente, mas mandaram manifestações, mandaram mensagens de apreço, que nós iremos exibir logo após o nosso rito processual aqui dessa audiência tão importante. 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. 90 anos de Cid Metal. De Cid Metal. No dia 11 de agosto deste ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, completará 90 anos de fundação. Estamos aqui, nesta tarde e início de noite, para homenagear um dos maiores sindicatos da América Latina. E também celebrarmos os 56 anos de história da greve de 1968, realizada pelo Sindicato dos Sindicato dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar a todos os presentes. Dizer a importância de termos aqui nesta mesa pessoas tão honrosas, sindicalistas valorosos, que doaram e doam parte da sua vida em defesa da classe trabalhadora, em defesa da democracia e em defesa de um país cada vez mais soberano e mais justo. O Sindicato dos Metal é o berço da luta pelos direitos e pela defesa da democracia em contagem e região metropolitana. Tem sido, nesses 90 anos, a referência de luta, referência de organização e, mais ainda, da mobilização social para todo o nosso Estado de Minas Gerais. Eu saldo aqui o presidente Geraldo Valgas. Em seu nome, os membros da diretoria aqui presente e também personagens históricos de luta e de classe. grandes guerreiros, lideranças que lutaram e construíram a história do Sindimetal. E que hoje é, com certeza, um dos sindicatos com mais representatividade e um dos sindicatos de operários da América Latina, da maior classe trabalhadora organizada no país e na América. Paulo César, Fung e Alberto, que integrou o grupo que conquistou a primeira grande vitória da esquerda sindical em Minas Gerais. Enio Seabra, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, caçado antidemocraticamente em 1978. Ignácio Agero Hernandes, integrante da oposição metalúrgica no mesmo ano, em plena ditadura militar. E a metalúrgica e aposentada Adélia Batista Hernandes. Essa homenagem, simbólica, mas muito representativa. Nela, queremos resgatar a trajetória e a importância dessa entidade, desse grande sindicato e desse grande legado. O Sindimetal é o berço da luta pelos direitos e pela defesa da democracia em contagem e toda a região metropolitana. E tem sido, nesses 90 anos, a referência de luta, a referência de organização, a referência da mobilização social da classe trabalhadora em defesa de salários justos, de condições de trabalho dignos a todo o povo que representa e a outras entidades e categorias. E também celebramos os 56 anos da histórica greve de 1968, iniciada dia 16 de abril daquele ano, a primeira grande greve no auge da repressão. Temos que resgatar esse trecho da história. Foram guerreiros que abriram as portas para os nossos sindicatos, colocando suas vidas em risco. A greve de 1968 foi a primeira grande greve dos trabalhadores organizados após o golpe militar e o início de uma política de arrocho dos salários. Ela foi iniciada pelos operários da Belga Mineira e contou com a adesão de cerca de 20 mil trabalhadores e foi iniciada pelos operários da Belga Mineira insatisfeitos, também com a repressão promovida pela ditadura militar. A paralisação em Minas Gerais incentivou outros movimentos grevistas pelo país afora, como em Osasco, em Taubaté, na Grande ABC e em tantos outros campos de luta pela classe trabalhadora no Brasil. Esse foi um momento bastante tenso da história do Brasil, já que foi mobilizado um grande aparato de repressão da ditadura, que por fim recuou e cedeu um abono de 10%. Sangue derramado, suor e luta por 10%. A classe trabalhadora faz valer a pena cada luta. Foi a primeira grande vitória da categoria. E, a partir desse momento, a consciência política de classe trabalhadora foi tomando formas. Os sindicatos foram se consolidando e a história dos trabalhadores do Brasil estava iniciada. E hoje nós podemos ver a classe trabalhadora organizada em seus diversos segmentos, em diversas cidades, nas milhares de cidades do Brasil, para dar poder e voz ao cidadão, ao trabalhador, à trabalhadora, naquilo que derrama o suor para colocar comida na mesa. O Sindimetal teve papel fundamental na construção das conquistas metalúrgicas. Sempre acompanhei de perto o trabalho do sindicato em pautas importantíssimas. Desde os meus 14 anos, já no movimento estudantil, e também tendo a experiência de ter vivido, também dentro do sindicato, nas disputas do Sindipa, nas disputas da Acesita, da Cenibra, e também da Uzi Minas, enquanto morei lá no Vale do Aça, em Patinga. Mas, mais ainda, nesses 20 anos de vida diária em contagem, na nossa grande e querida cidade de contagem, nós observamos que a luta de classe não é em vão, e nunca foi em vão. O Sindimetal conquistou garantias e direitos fundamentais importantes a cada um dos trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes não se reconhecem como representados. Mas, hoje, o Sindimetal, através da preservação da cultura, da preservação da formação política, traz esse legado para que cada jovem, mulher, homem, trabalhador e trabalhadora, saibam valorizar a luta de classe e saibam que aqui eles têm representação. O Sindimetal sempre pautou a garantia do emprego, da renda, das condições de trabalho dignas e salários justos. Na defesa do emprego, na defesa da aposentadoria digna, pela redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, pela igualdade salarial entre homens e mulheres, e por mais segurança nos locais de trabalho. Nada mais do que justo estarmos aqui, a Casa do Povo Mineiro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde o poder e a voz emanam do cidadão para agradecer aqui hoje, nessa noite. Agradecer a vocês, nobres dirigentes, nobres sindicalistas, nobres representantes da classe trabalhadora, por toda a trajetória. Agradecer e parabenizar ao Sindimetal por 90 anos de luta, de resistência em favor do povo que mais precisa. Obrigado, Sindimetal. Muito obrigado, metalúrgicos de nossas Minas Gerais e do nosso Brasil. Essas são as nossas palavras, nessa simbólica, mas importante homenagem que essa casa faz, que o nosso mandato, o deputado Ricardo Campos, deputado de Contagem e de todo o Norte de Minas, do Jequitionha, do Mucuri, da Grande BH, traz para vocês de forma muito honrosa e muito feliz. Parabéns, e uma salva de palmas para os 90 anos do Sindimetal. Quero convidar também para a mesa, antes de passarmos para a homenagem e após para as falas tão importantes, convidar o Marco Antônio de Jesus, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais, a FECUT. E queria convidar ali à frente o nosso presidente, o Valgas, para que nós possamos fazer a entrega simbólica dessa homenagem da Assembleia Legislativa, nesse momento tão importante, para poder honrar os 90 anos do Sindimetal. Obrigado. voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento do deputado Ricardo Campos, congratula-se com o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região pelos 90 anos de sua fundação. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 16 de maio de 2024. Presidente Tadeu Martins, deputado Antônio Casarã, e deputado Ricardo Campos. Neste momento, convido o nosso amigo, grande parceiro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgicas, Mecânicos e Material Elétrico de Belo Horizonte, Contagem e Região, Geraldo Valgas, para as suas considerações. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Cumprimentar aqui o pessoal que está compondo a nossa mesa, o companheiro Marco Antônio Jesus, presidente da nossa federação, o companheiro Paulo César, ex-presidente do nosso sindicato, cumprimentar o companheiro Jário, ex-presidente atual da CUT, Central Única dos Trabalhadores, cumprimentar aqui o Ricardo Campos, e também, ao mesmo tempo, agradecer ele por esse requerimento que ele fez aqui, cedendo esse espaço aqui para que o sindicato seja homenageado. Cumprimentar aqui o subsecretário de Cultura, o companheiro Gilvan, subsecretário de Cultura de Contagem, e cumprimentando aqui também o companheiro Estefânio, Estefânio Marques, que é o presidente do Centro de Memória da Classe Trabalhadora. A comemoração dos 90 anos dos sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, tem três sentidos, que se combinam entre si. O primeiro deles, sem dúvida, é o da memória viva, recordar, documentar, divulgar, celebrar e honrar uma das mais belas tradições dos trabalhadores brasileiros em sua luta pelos direitos do trabalho, pela democracia e pela valorização da categoria dos metalúrgicos. Durante todo o ano de 2024, o nosso sindicato pretende organizar uma série de atividades como palestras, seminário, publicações de livros, a produção de documentário e a exposição de fotos para alentar esta memória viva. Que todos, metalúrgico e metalúrgica, e todos operários e operários possam ter acesso a esta grande escola de luta pela dignidade para quem trabalha, que é a história dos sindicatos metalúrgicos de BH, contagem e região. O segundo sentido é a insensão dessa comemoração no momento atual vivido pela classe trabalhadora brasileira. Após tantos anos de perseguição e destruição dos nossos direitos, o terceiro governo Lula traduz um esforço histórico de reconstrução da democracia no Brasil, com intensa importância internacional. No centro desta luta democrática deve estar a reconstrução dos direitos do trabalho. Sem ela, todo o esforço será limitado e parcial, pois os trabalhadores que formam a maioria da nação e sem os seus direitos sagrados, a própria legitimidade da democracia, fica vulnerável aos ataques de quem quer exterminá-la. Assim, o melhor caminho para reconstruir a democracia no Brasil é recolocar no centro dela a cultura dos direitos do trabalho. A comemoração dos 90 anos dos sindicatos metalúrgicos tem, então, o seu centro político na retomada da cultura dos direitos do trabalho. A propaganda neoliberal visa exatamente minar, deslitigimar, precarizar, destruir os direitos do trabalho, que é tal maneira que os capitalistas poderiam exercer sobre os trabalhadores a máxima exploração, desempregando, desempregando, pagando menores salários, aumentando a jornada de trabalho, retirando os direitos básicos, adiando o acesso à aposentadoria. Eles querem que os trabalhadores vivam e trabalham como os escravos, como era antes do surgimento dos direitos do trabalho e do sindicato. por isso, a comemoração dos 90 anos é uma oportunidade de extremo valor para a retomada da cultura e um programa de luta pelos direitos do trabalho no Brasil. Por isso, por sua história, sua memória, viva, os sindicatos metalúrgicos têm legitimidade prena para exercer um papel de liderança e destaque nessa grande jornada histórica. Um terceiro sentido é o de fortalecer a representatividade e a presença dos sindicatos metalúrgicos na própria categoria. Um dos objetivos centrais do neoliberalismo nos últimos anos foi exatamente de enfraquecer o sindicato. A comemoração, então, é o momento privilegiado para renovar e aprofundar os laços e as raízes do sindicato na categoria metalúrgica, devendo prever ações e iniciativas que cheguem a toda a base sindical metalúrgica, fortalecendo suas organizações e lideranças. O Sindicato Metalúrgico Belo Horizonte Contagem e Região foi fundado em 11 de agosto de 1934 e obteve reconhecimento pelo Ministério do Trabalho em 1937. Nessa década, 1930, em meio ao processo de expansão dos centros urbanos, crescia o nome de trabalhadores empregados nas indústrias que eram criadas no nosso país, impulsionada pelas políticas adotadas pelo presidente Getúlio Vargas, que governou entre 1930 e 1945. Com a expansão da classe operária, surgiu também a necessidade de organização desses trabalhadores para reivindicar melhorias nas condições de trabalho e salariais. Assim, em 11 de agosto de 1934, em uma reunião realizada na Rua Guarani, número 505, em Belo Horizonte, o pequeno grupo de operários fundou, então, os chamados Sindicatos Metalúrgicos de Minas Gerais. Em 1951, os metalúrgicos formaram uma comissão salarial e, aliada à diretoria dos sindicatos, os trabalhadores organizados lutaram por maiores reajustes salariais e melhores condições de trabalho. Em 1955, os sindicatos metalúrgicos buscavam melhorias no atendimento médicos associados. A então diretoria discutia a ampliação dos benefícios e assistência existente como a criação do auxílio funeral médico e dentário. Até 1957, o sindicato manteve seu funcionamento na Rua Guarani, na Rua da Bahia, número 570, no centro de Belo Horizonte. Quando sentiu a necessidade de expandir sua estrutura, Meló assistiu aos trabalhadores da cidade industrial que havia sido criado em 1941. foi então fundada uma delegacia em contagem no bairro Jardim Industrial com a superestrutura que funciona até hoje no mesmo endereço, a Rua Camilo Famarion, número 55, o IQ, ao longo do tempo, se tornou a sede oficial de nossa entidade. Obrigado, Geraldo, Valgas. Quero aproveitar e convidar para compor a mesa conosco também o Heraldo Silva Ferreira, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de BH, Contagem, Região, e secretário de Comunicação da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. E, justificando a ausência do nosso amigo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Carlos Alberto Menezes, Carlos Alberto Menezes Calazans, que, infelizmente, por questões familiares não pôde se fazer presente, mas fez questão de gravar um vídeo que eu queria que fosse reportado aqui para que pudéssemos ter conhecimento. Quero dar um abraço a todos que estão nesse evento, esse grande evento, um evento muito singelo, muito importante. Eu não pude estar aí, peço desculpa, eu estou em Varginha, porque eu estou fazendo um trabalho em todo o sul de Minas para acompanhar a colheita do café, conversar com os trabalhadores, com agricultores, conversar com todos, principalmente para combater o trabalho análogo à escravidão. Mas eu quero, em primeira mão, agradecer o deputado Ricardo Campos. Obrigado, Ricardo. Parabéns por essa singela e grande homenagem a esse que é um dos maiores sindicatos mais importantes do estado de Minas Gerais. Ricardo Campos, muito obrigado. 90 anos do sindicato dos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Um marco histórico. E eu quero aproveitar e agradecer o nosso presidente Geraldinho, Geraldo Volgas e o companheiro Estefani, toda a diretoria. Obrigado pelo abraço que vocês me deram ontem. quando eu perdi minha companheira, eu não. Nós todos perdemos a Ritinha da CUT e a Ritinha foi embora, minha irmãozinha. E ontem, no velório e no enterro da minha companheira, o Geraldinho, o sindicato estava presente. Obrigado. E também o gabinete do Ricardo mandou singelas condolências para a gente. Obrigado. 90 anos do sindicato, um marco histórico. Quem não lembra das greves de 68, que fez com que o ministro do trabalho, Jarbas Passarinho, tivesse que ir em contagem à ditadura militar? O trabalhador metalúrgico, através do seu valoroso sindicato dos metalúrgicos de Belo Horizonte de Contagem, desafiou a ditadura, fez com que a ditadura chegasse em contagem para poder negociar com os trabalhadores. Quem não lembra da greve de ocupação da Manes e da Belco? A greve de 1989 durante o mês de março? Fatos históricos. Quem não lembra da greve da Manesma de 1979 do companheiro Boné? Quem não lembra das grandes lutas do companheiro, dos velhos e grandes companheiros do Enunciabra, do Paulo César, do Zé Maria de Almeida, de tantos que honraram essa grande categoria? Marco Antônio, agora, presidente da federação, um sindicato histórico. O sindicato que começou em 1934, oriundo às greves do começo do século e principalmente do período da década de 30 de Getúlio Vargas, que consolida as leis trabalhistas em 1943. Esse longo sindicato que enfrentou a ditadura, que enfrentou a repressão, que teve companheiros que tombaram. Então, é uma saga, é a saga da classe operária, das nossas lutas, das nossas vitórias e também de perdas nossas que tivemos ao longo de toda essa trajetória de pessoas que se foram porque lutaram e resistiram. Então, a esse grande sindicato, toda a nossa consideração, toda a nossa, essa grande homenagem desses 90 anos de luta, de história da classe trabalhadora e que, por sinal, era o sindicato dos metalúrgicos na década de 80, que era a vanguarda, que era o local onde todos desaguavam as suas lutas, os panfletos rodados, as assembleias, no nosso sindicato mesmo, quantas assembleias nós fizemos aí dentro do sindicato dos metalúrgicos e também, por que não lembrar, em 1984, a fundação da CUT ocorreu dentro da quadra do sindicato dos metalúrgicos de Belo Horizonte Contagem, quando eu disputei, inclusive, a primeira presidência da CUT naquele ano. Então, são fatos históricos que marcaram lutas novas, a diretoria nova agora, enfrentando lutas novas, desafios novos, essas mudanças tecnológicas, de inovações, de transformações, que fazem com que projete o sindicato lá na frente. Por isso, nós estamos fazendo a campanha Sindicato somos nós, nossa casa, nossa força e nossa posse, para coroar a importância dos sindicatos, que nos últimos anos foi tão agredida, foi tão vilipendiado ao ponto de ser questionado a existência dos sindicatos. Não, nós queremos mostrar a força dos sindicatos, a importância dos sindicatos e para que ele viva muitos anos no coração, na voz e na luta de milhões de trabalhadores. Parabéns, Ricardo Campos, parabéns, Assembleia Legislativa, parabéns, à diretoria dos metalúrgicos, vida longa aos companheiros metalúrgicos, vida longa aos sindicatos, parabéns por mais 90, por mais tantos anos defendendo com tão brilhantismo, com tão brilhantismo a história da classe trabalhadora em Minas Gerais e em todo o Brasil. Parabéns a todos. Obrigado, Calazãs. Sabemos que, sabemos que mesmo nas perdas e nas lutas, ele nunca para de apoiar o sindicalismo e a classe trabalhadora. Quero convidar agora para fazer uso da palavra, representando aqui o nosso secretário municipal de cultura e também a nossa grande prefeita de contagem, nossa prefeita Marília Campos, o Gilvã Rodrigues dos Santos, subsecretário de cultura do município de Contagem. Obrigado, Geraldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gostaria de parabenizar o deputado Ricardo Campos pelo carinho e acolhida desse tema que é tão importante. Quero cumprimentar todos da mesa em nome aqui do Geraldo, do nosso presidente. Também quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão presentes nesse nosso ato simbólico aqui, que eu acho que é tão importante. Tanto o nosso secretário Ramon como a nossa prefeita mandam um grande abraço para vocês. Infelizmente, vocês não puderam estar presentes, mas é com grande honra que a gente está aqui também. E a minha fala será muito rápida, que eu acho que é um ponto importante, mas que são, na verdade, quatro pontos que eu acho que a gente tem que colocar. o primeiro dele é que atos simbólicos são importantes para a gente marcar tempos e tempos. Eu, enquanto historiador e que venho acompanhando também toda essa jornada de trabalho e diálogo que a gente tem tido com o Stefano, a gente tem visto a importância do sindicato na cidade. O outro ponto é que a gente não pode desassociar a história do sindicato com a história da cidade. e nós, da Secretaria de Cultura, sabemos o quanto isso é necessário, explorar essa história é necessária para que a cultura sobre o sindicalismo, a cultura da cidade está embrigada, está associada no fazer da cidade. A construção da cidade se faz através desses movimentos. Por atores que estão cotidianamente construindo a cidade, estão ali brigando e lutando por temas importantes para a construção. O terceiro ponto importante que a gente tem colocado é a abertura e o diálogo profícuo que a gente tem tido com a Secretaria de Cultura. Acho que a gente está sempre de portas abertas para o sindicato, a gente tem conversado com o Stefano, com a Associação dos Amigos do Centro de Memória, para poder estar fazendo trabalhos contínuos de valorização e reconhecimento dessa história. E está aí o ponto principal que a gente recai no quarto ponto, o último ponto, que é a gente trabalhar sobre o inventário do sindicato. Eu acho que a gente tem aí dentro da cidade de contagem, juntamente com o Conselho de Patrimônio, a intenção de estar valorizando cada vez mais essa história e a gente consegue fazer isso por meio desse reconhecimento junto ao Conselho de Patrimônio. Então, no mais, a gente quer parabenizar os 90 anos do sindicato, parabenizar todos vocês que fazem parte dessa história. Parabenizar também o Ricardo, que acolheu com grande honra esse tema. Está ok? Obrigado, Jovan. Saiba as palavras. Dando seguimento ao nosso trabalho, nosso expediente, tão honroso, quero convidar aqui agora o Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais. Boa tarde, já para boa noite, não é, Ricardo? Agradecer a você por essa homenagem tão bonita que está fazendo aqui hoje a Assembleia aos sindicatos metalúrgicos. Um abraço aqui ao nosso presidente Geraldo Valgas, eu cumprimento toda a mesa aqui nesse dia tão importante para nós, cutistas. A história da cut se confunde, não é, Paulo, com a história do sindicato. O sindicato que teve a ousadia, gente, a gente pensar nos dias de hoje, o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Vivemos aí com o bolsonarismo, com o golpe de 2016, toda a violência colocada por esses grupos, o que não foi em 68, a agressividade. Eu nasci em 70 e vivi um pouco da ditadura na minha infância, mas quem viveu a ditadura sabe da ousadia e da força da luta de acreditar na luta que os sindicatos metalúrgicos fizeram durante a greve de 68. Uma greve no momento mais agressivo da ditadura militar, onde o ódio de classe, a classe laboradora era muito grande, o ódio aos sindicatos organizados era muito grande, e o nosso sindicato metalúrgico organiza uma greve como aquela, de tanta força, como disse ali o Carlos Calazans, que obrigou o ministro do trabalho a vir a Minas Gerais para negociar o final da greve, porque a greve estava num processo muito forte. E depois veio todo o processo de construção da classe trabalhadora durante os anos 70, que a gente comemora muito a fundação da CUT nos anos 80, não é, Marco Antônio? No início dos anos 80, mas foi um processo que foi numa crescente do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, que tinha como protagonista e tem ainda como protagonista os metalúrgicos e as metalúrgicas de todo o Brasil, especificamente de Minas Gerais, que fez todo esse processo puxado pelos sindicatos metalúrgicos de BH e Contagem, que se confunde com o sindicato dos metalúrgicos de Minas Gerais. Porque, quando a gente fala sindicato metalúrgico, é tão grande a história dos metalúrgicos de BH e Contagem que se confunde com um sindicato estadual, a gente sabendo que tem sindicatos metalúrgicos em várias cidades de Minas, mas é um sindicato que tem uma história muito bonita, muito forte, e a fundação da CUT teve esse nascimento dentro dos sindicatos metalúrgicos. As greves históricas de 1979, com o companheiro Lula no ABC Paulista, aqui também, como o Carlos lembrou, das indústrias metalúrgicas aqui de Minas Gerais, da grande BH, de Contagem e de BH, que o sindicato teve uma participação efetiva, e aquilo foi motivando a classe trabalhadora a se perguntar por que nós não podemos nos organizar enquanto trabalhadores e trabalhadoras, por que nós não podemos ter mais direitos, mais benefícios, um melhor salário, uma melhor condição de vida enquanto classe trabalhadora, por que precisamos sofrer tanto? E aquilo foi passando e veio a questão da classe trabalhadora se organizar através de uma central, de uma central importantíssima, a maior central da América Latina, a nossa gloriosa CUT, que foi fundada muito nesse sentido da classe trabalhadora na sua história. Então, Ricardo, é importantíssimo demais o que você está fazendo aqui hoje para nós, enquanto classe trabalhadora, porque somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que temos que reviver a nossa história e fazer com que a nossa história seja contada até mesmo para a juventude hoje, que às vezes não entende todo esse processo de luta, de construção e acha que muita coisa foi dada pelo patronato e não precisa fazer luta, não precisa fazer conquista. E nós ainda continuamos nesse processo aqui no Brasil de lutas e de conquistas e está aí a nossa marcha no próximo dia 22 à Brasília, lutando pela revogação da reforma trabalhista, que tantos prejuízos trouxe para nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras, da reforma da Previdência, de tudo que foi colocado e pós-golpe que nós sofremos em 2016 e também do governo Bolsonaro. Então, tem muita luta para fazer ainda e nós agradecemos os sindicatos do Metalúrgico por terem nos ajudado tanto nessa luta e ter formado uma classe trabalhadora tão valorosa em todo esse período. Vida longa aos sindicatos metalúrgicos, vida longa à classe trabalhadora, parabéns aos sindicatos metalúrgicos pelos seus 90 anos e pela memória da greve de 68, que foi tão importante para todos nós. Obrigado, Jairo, pela presença, pelas palavras, pelo trabalho frente à CUT, que também nos representa em todo o Estado, e no Brasil, e dá esse simbolismo dessa grandeza do evento. Quero aqui convidar a fazer parte também conosco desta mesa o Oraldo Paiva da COVETI. Desculpa. Por favor, Oraldo. Eu quero aqui registrar a presença e agradecer a presença conosco desse grande amigo, também sindicalista lá em Matias Cardoso, que é o nosso amigo, vereador, barão da Serraria, sempre na pauta dos trabalhadores, na defesa do povo, que nos honra com a presença, saudar, cumprimentar, agradecer também a presença do meu amigo, André Xavier, que está aqui no canto, sempre junto da luta, não é, André? Muito obrigado pela presença, que muito nos respalda. Dando seguimento, quero convidar para fazer uso da palavra o Marco Antônio de Jesus, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais, a FEMCUT. Boa tarde a todos, a todas, boa tarde aqui o meu companheiro Heraldo, companheiro Paulo César Fungo, ex-presidente do sindicato, companheiro Jairo, presidente da CUT, deputado Ricardo Campos, que eu aproveito para agradecer por essa homenagem e já tecer um comentário aqui que ficou muito feliz do comentário que ele fez a respeito de Ipatinga, porque eu estive na cidade de Ipatinga durante um mês, mais ou menos, em Ipatinga, fazendo aquele processo eleitoral, que nós não conseguimos eleger o presidente do sindicato, mas logo depois elegemos o candidato a prefeito da cidade. O Gilvan, representando na Prefeitura de Contagem, nosso companheiro Valgas, presidente do nosso sindicato, o companheiro Stefânio e o companheiro Oraldo, que vai de uma ponta Oraldo e da outra Heraldo. Mas eu queria, rapidamente, só dizer a honra que eu tenho de fazer parte dessa história, desse sindicato, a história desse sindicato, que os companheiros já falaram aqui, mas é importante a gente tecer na questão da construção da CUT, das greves, eu sou que nós tivemos, das greves, que nós participamos, dos momentos que nós tivemos de enfrentamento, muitas das vezes com a Polícia Militar, nós é que a greve de 79, eu já era metalúrgico, mas não estava na Manas, não estava nas maiores fábricas, então, não participei diretamente da greve, mas acompanhei a greve de 79, a greve de 68, também eu era ainda muito jovem, mas dos anos 80 para cá, todas as mobilizações, as organizações que tiveram, eu participei, tive a honra de participar de todas as mobilizações, de todas as greves, e, no momento que eu e mais alguns companheiros, nós estamos presos, nós estamos em uma fábrica, em uma tentativa de ocupação da fábrica, e aí fomos lá para o DOPS, o DOPS ainda era na Fonse Penalty, o DOPS, nós estamos presos lá no DOPS, passei lá uma noite, dois dias no DOPS, então, assim, esse sindicato sempre foi um sindicato muito combativo, um sindicato de luta, um sindicato que defende intransigentemente a classe trabalhadora. Nós estamos passando por um momento, estou dizendo nós, que eu faço parte da federação, então, somos nós, o sindicato, um momento que nós tivemos, que foi um golpe, na verdade, um golpe duro para a classe trabalhadora, principalmente para os sindicatos, onde que o governo anterior, ele conseguiu, de uma certa forma, não só na tentativa de quebrar os sindicatos com relação à questão financeira, retirando aí a forma de financiamento dos sindicatos, mas também da questão política, porque jogou os trabalhadores, já tinha uma divisão no país com relação à questão política, e jogou os trabalhadores contra os sindicalistas. E nós estamos num momento de recuperação, um momento que a gente tem que conversar muito, que a gente tem que dialogar muito com os trabalhadores para a gente recuperar esses momentos e para que a gente possa fazer grandes lutas como nós já fizemos no passado. Esses 90 anos do sindicato, de muita história, de muita luta, o companheiro Calazans falou ali agora há pouco, mais de 90 anos, e eu tenho certeza que mais esses anos que nós vamos ter da nossa organização, da nossa direção do sindicato e os futuros dirigentes sindicais que nós vamos organizar e vamos ainda fazer grandes lutas. Então, eu quero agradecer, dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte da história do sindicato, repetindo, mas dizendo que eu cheguei à presidência da CUT, já era nos anos de 2000, 2012, por aí, justamente pela força desse sindicato. Cheguei à presidência da federação também pela força desse sindicato. Lógico que é a nossa luta, a nossa organização, mas pela força do sindicato, de ser um sindicato combativo, um sindicato que fez a história desse país, um sindicato que construiu a Central Única dos Trabalhadores nesse país. Então, eu quero agradecer aqui o convite de ter participado dessa mesa, agradecer o deputado Ricardo Campos, falar que essa homenagem é muito importante para o nosso sindicato, é muito importante para a nossa organização. Muito obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Sabemos da sua trajetória de luta em favor da classe trabalhadora e muito nos honra com a presença e com a sua fala. Dando seguimento aqui, quero convidar também para brilhantar o evento com a sua fala o nosso amigo Paulo César Funghi Alberto, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar a mesa aqui, não vou ficar falando o nome de todo mundo, não, mas, em nome do Geraldo Valga, eu cumprimento toda a mesa, é uma satisfação estar aqui com vocês, velhas lideranças, cumprimentar a Secretaria de Cultura de Contagem, com o Gilvan, aqui, porque é muito importante, a prefeitura está, a prefeitura de contagem, o Ricardo, ela se mistura um pouco com a história da prefeitura, com a história do sindicato, da esquerda, do movimento, dos trabalhadores da região, e isso é muito importante, a presença da prefeitura aqui. Eu quero agradecer também o convite, a homenagem, e o Ricardo, foi muito importante e oportuna essa manifestação. como disse o Carlinho, é uma manifestação singela, mas extremamente representativa, principalmente em uma conjuntura de hoje, na conjuntura de hoje, onde os sindicatos têm que ser valorizados. E eu sempre digo que o seguinte, a questão da memória é uma ferramenta importantíssima na luta de classe, na afirmação dos trabalhadores enquanto classe, no desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores, e essa preocupação do Marco Antônio é uma questão perene nesse período agora, porque existe uma polarização extremamente complicada acontecendo no país e a classe trabalhadora não fica fora dessa polarização. Então, é um momento de resgatar a história, mostrar a importância das lutas que já foram travadas, os resultados positivos, os embates, até mesmo as derrotas que a gente já sofreu, mas isso faz parte da história dos trabalhadores, e isso tem que ser preservado e tem que ser garantido. Queria também lamentar o Geraldo, Geraldo Valgas, a não presença do Enio Seabra, que é uma figura, foi o presidente de Cassado, em 1968, e eu entendo que ele já está bem debilitado no ponto de vista de saúde, mas foi um guerreiro e muito importante para a história dos metalúrgios de Belo Horizonte e Contagem. E queria também cumprimentar, Ricardo, que uma coisa que é muito importante foi a participação das mulheres nas lutas que foram travadas nesses anos todos. Desde a greve de 1968 para cá, a gente acompanha a presença firme e corajosa das mulheres. Diga-se de passagem, em 1968, naquele momento de greve, tinha várias companheiras de luta, efigênia, maculada, por exemplo, que foi a maculada que foi caçada junto com o N.C. Abra, da diretoria de 1968, e as mulheres sempre tendo um papel de destaque na luta dos trabalhadores. E, nesse processo, o que acontece de 1968 para cá foi uma tragédia num ponto de vista e foi uma vitória expressiva num outro ponto de vista. Foi uma vitória expressiva porque levantou novamente a classe trabalhadora no Brasil inteiro. Três meses depois da greve de contagem, teve a greve de Osasco, três meses depois. E esses movimentos forçaram, que aí é o ponto trágico, forçaram o governo ditador, a ditadura militar, a criar o tal do AI-5, Ato Institucional número 5, que aumentou significativamente a repressão, caçou dirigentes sindicais, diretorias inteiras e interviu no movimento sindical, isso após 1968. quer dizer, a perseguição à vanguarda, aos lutadores, a todos aqueles que se levantaram foi terrível. Houve morte, prisão, fechamento de sindicatos, cassação de diretorias inteiras e o importante é que a categoria ressurgiu e ressurgiu com muita força. Em 1978, 79, os metalúrgios foram novamente em luta, desafiando a ditadura militar, contestando aquele regime de arrocho salarial que o Delfim Neto, que era o secretário, que era o ministro da ditadura, impunha sobre os trabalhadores e, novamente, os trabalhadores resistiram e foram muitas e muitas greves importantes. Na nossa categoria, em 1979, a greve da Mannes, logo em seguida teve várias mobilizações, greves em várias fábricas da região e que culminou em 1989 com uma grande ocupação nas principais empresas da nossa categoria. E tudo isso o Sindicato dos Metalúrgios teve à frente. E nós conseguimos retirar uma direção que foi imposta pela ditadura militar ao sindicato. Em 1984, nós conseguimos, resgatamos o sindicato para o campo da luta. Não quero aqui falar mal dos dirigentes que estavam lá, ninguém sabe exatamente a situação deles, o compromisso que eles tinham com o regime, mas foi muito importante. E, mais uma vez, o Sindicato dos Metalúrgios deu uma lição para a classe trabalhadora em todo o país de combatividade, de organização, de luta. Isso foi muito importante para nós. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo todos vocês aqui, velhos companheiros, novos companheiros. É muito importante a gente encontrar. É uma alegria para mim, de fato, encontrar com os novos companheiros. Eu encontrei com o Shakespeare ontem, infelizmente, em um evento, em uma coisa muito ruim, que foi o velório da Ritinha, Ritinha da CUT, e comentava com ele, falou assim, você não está sabendo desse negócio, não cobra lá do Geraldo Valgas, porque tem uma reunião importante amanhã que você tem que estar lá. Foi ou não foi? E, porque eu acho, de fato, Ricardo, que você foi muito feliz em propor essa homenagem. O Sindicato dos Metalúrgios vai continuar, passa por turbulências, e todo o movimento sindical passa por turbulência nesse momento, mas é essa firmeza, essa força, essa consciência de classe, da importância da nossa categoria, que vai reerguer, reafirmar o Sindicato como ferramenta de luta, de organização e de defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado, viu, Ricardo, por ter me convidado para esse evento. Boa noite. Obrigado, digo eu, pela trajetória, pela luta e por fazer viva essa história de 90 anos no Sindicato tão importante para a classe trabalhadora. Quero aqui também agradecer a presença e cumprimentar os meus amigos de Padre Carvalho, nosso amigo vereador Euclides, o Vander, o Gilmar, sejam bem-vindos, lá também com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde nós tivemos seu antenor, Euclides, defendendo a classe trabalhadora rural e em tempos de auge, onde tinha aposentadoria, tinha direitos, mas que nós estamos crentes e animados que o presidente Lula vai resgatar, já agora, desde o início do governo dele, os direitos dos nossos trabalhadores, trabalhadoras e aposentados. Quero aqui também, antes de passar a palavra, para o próximo orador, justificar a ausência da nossa amiga combativa, vereadora a favor do povo, da nossa amiga vereadora Moara, de contagem, infelizmente, por motivo de falecimento do seu avô, a quem nós manifestamos nossas condolências, não pôde estar presente, mas se faz representar muito bem aqui pelo nosso amigo, o assessor Kleber, que eu peço que leve o nosso abraço, a nossa saudação e os sentimentos a toda a família da Moara. Passando aqui também, nós que propomos a alternância dos espaços, propomos o empoderamento das mulheres, senti falta aqui e prontamente pedi para convidar, queria convidar para participar da mesa conosco, a Elias Lourenço, perdoa, a Maria Dorvalina, presidente, diretora do Sindimetal e secretária de Mulheres da CUT em Minas Gerais, a quem nós saudamos a presença e convidamos para participar conosco também. E cumprimentar também a presença aqui, cumprimentar, agradecer a presença do Elias Lourenço, eu vi ele ali, presidente da AMA Belcon, a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Sempre na Luta. Então vamos dar seguimento, obrigado por estar conosco aqui, Maria. Vamos passar a palavra agora para o nosso amigo, esse que tem um papel fundamental nesse momento tão importante da história. Daí eu falo, viu, Stefano? Eu estive na China recentemente e eu trouxe comigo um legado que nós temos que implantar aqui, da preservação da memória, da formação dos valores, da cultura, porque estar em uma mesa tão representativa para narrar um pouco de uma trajetória de luta de 90 anos de uma entidade tão representativa que é o Sindicatal não pode ser em vão. E aí o centro de memória, o centro de documentação, ele tem um simbolismo enorme para as lutas de classe. Então, fico muito feliz em saber do trabalho que o sindicato tem feito na preservação da memória dos trabalhadores e que nós temos o dever e obrigação de passar por geração por geração. A juventude tem que entender que, para chegar nos processos atuais de sistema de trabalho, de garantia de emprego e renda, teve uma luta árdua, teve muito suor e até sangue derramado para que nós pudéssemos estar aqui hoje com mais garantias e mais direitos. Então, fico feliz que o trabalho que tem sido feito lá é muito importante e queria passar a palavra aqui para o Estefânio Marques Telles, presidente do Centro de Memória da Classe Trabalhadora. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Boa noite a todas e todos. Parabenizar o deputado por este gesto importante. O deputado esteve no sindicato, reuniu com a direção e prontamente apresentado o projeto dos 90 anos, já apresentou propostas, já colocou essa questão do requerimento aqui e tem contribuído para manutenção dessa memória. Lembrando, Ricardo e o Juvan, que estão aqui apresentando a prefeitura, que foi aprovado no Conselho em Contagem, essa preservação da memória, que é tornar os sindicatos metalúrgicos um bem material da cidade de Contagem. Isso representa muito, porque é a história verdadeira dos sindicatos metalúrgicos e, para as escolas, para ser contada, a história de luta desses 90 anos dos sindicatos metalúrgicos passa, a partir de agora, a entrar na grade também curricular da cidade de Contagem. Então, isso é uma conquista de toda a diretoria, de toda a história. Mas eu queria também parabenizar e lembrar de algumas pessoas importantes que passaram por esse sindicato, que deixaram história e que eu jamais poderia deixar de esquecer. Vou citar dois grandes companheiros que são referência para muitos de nós que estão aqui, que já se foram, que eram o companheiro José Alves e o nosso companheiro Birajara Freitas, grande birão. E queria lembrar também dois ex-funcionários, um ex-funcionário, uma ex-funcionária, a funcionária ainda viva, que é a companheira Marielsa, que foi funcionária do sindicato por muitos anos e dedicou muito boa parte da sua vida a essa entidade, e o outro companheiro que, infelizmente, também não está com a gente, que é o companheiro Bocão, que também tanta história deixou o sindicato. também está aqui presente o nosso companheiro foi diretor do sindicato, o companheiro Shakespeare, está ali, foi dirigente do sindicato e honrou também essa casa durante esse período. mas eu queria dizer um pouco da história desses 90 anos que a gente já conhecia o sindicato antes, porque quem conhece um pouco do movimento sindical tem que falar do sindicato Sumenta Luz, BH Contagem Região. Esse sindicato não só foi um sindicato fundador da CUT, mas foi um sindicato responsável por trazer muitos sindicatos para a CUT. E continua sendo assim. Jairo, que está lá hoje reeleito presidente da CUT e tem cumprido a tarefa de dirigir a nossa central, sabe muito bem do papel dos metalúrgicos, colocou aqui o Marco Antônio à frente da Federação Estadual dos Metalúrgicos, que tem cumprido um papel no Estado de discutir essa reindustrialização também, tantos problemas que a gente tem passado e esse sindicato tem sempre marcado a sua história combativa. Tivemos momentos tão terríveis no último período de golpe, de governo fascista, de ataque aos direitos dos trabalhadores e esse sindicato se manteve vivo na porta de fábrica com boletins, com as suas redes e com a diretoria ativa. Então, parabenizar e lembrar a todos e todas que tiveram, fizeram parte dessa história de luta e citar dentre vários sindicatos também que são parceiros do sindicato, está aqui também presente o companheiro Andres, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais, que também é um parceiro do sindicato tem estado sempre presente com a gente. Eu queria terminar lendo, porque eu acho que é importante o nome de algumas pessoas que estão no sindicato hoje e que representam hoje estar à frente dos 90 anos. Alguns presentes aqui. Paulinho, que está aqui, secretário-geral do sindicato, Valdinei, que está aqui, secretário de Administração e Finanças, Adélia, diretora do nosso sindicato, Anderson, diretor do sindicato, que é da executiva, Carlão, que é diretor do nosso sindicato, está aqui, Charles, diretor do sindicato, está aqui, Franklin, diretor do sindicato, está aqui, Haroldo, diretor do nosso sindicato, está aqui, João Batista Ferreira, João Batista dos Santos, diretores do sindicato, Joel, está aqui, Lindeia, Luiz Rodrigues, Marcelo, Margarete, Dorvalina, está aqui, Adelso, Adilso está aqui, Carlos Dedinho, Cássios, Daniel, Domervil está aqui presente, Edson está aqui presente, Heraldo está aqui presente, Hilton está aqui presente, Luiz Marcos, Marcelino está aqui presente, Marco Antônio está aqui, Max está aqui, Davi está aqui, Toninho, Walter, Xavier, Zé Carlos, Wenderson está aqui, Priscila, Roseli, Vanilda, Valgas, presidente está aqui, Márcio, Elias, Gilson, Zé Geraldo, Marenrique, são os 44 diretores do sindicato, metalúrgico, BH Contagem, que tem a honra de estar hoje à frente dos 90 anos do sindicato. Parabéns a todos e todas, viva os sindicatos metalúrgicos. Obrigado, grande amigo Stefano. Quero agora convidar a fazer uso da palavra nosso amigo Heraldo Silva Ferreira, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de BH Contagem e Região e secretário de Comunicação da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Boa noite às companheiras, boa noite aos companheiros, dirigentes sindicais aqui presentes. Quero agradecer já ao deputado Ricardo Campos por essa homenagem. Realmente, assim, como falou o Marco Antônio, eu também me sinto muito honrado em fazer parte dessa homenagem, mas também de ser dirigente do sindicato, de ser metalúrgico. Eu estou na categoria metalúrgico desde 81, como trabalhador metalúrgico, e desde 99, como dirigente sindical. Acho que essa história forjada na luta dos 90 anos, ela tem 90 anos de fases. Foram várias fases, vários momentos. Os companheiros que me antecederam aqui falaram exatamente de pessoas que passaram por aqui, de momentos que vivemos, que são históricos, e eu pude viver um pouco desde 99. E quero aproveitar, eu havia escrito aqui alguns nomes, o Stefânio lembrou de algumas pessoas que nós convivemos, e eu vou incluir mais alguns aqui, Stefânio, que conviveram também, que eu aprendi muito e que nós sentimos muita saudade, além do Zé Alves, do Birajara, que você já falou, o companheiro Adair Marques, o companheiro Gilberto Antônio Gomes, o Giba, que nós aprendemos muito com esses companheiros, e uma companheira que eu pude conviver diretamente com ela quando estive à frente do departamento de sindicalização do nosso sindicato, que é a companheira Berta, que é de extrema importância para nós todos do sindicato. Eu hoje agradeço a esse sindicato, agradeço aos companheiros metalúrgicos por a escalada que eu pude ter nessa história, por onde eu estou hoje na Secretaria de Comunicação da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Isso demonstra a importância desse sindicato, é motivo de muito orgulho para mim representar os meus companheiros metalúrgicos na confederação, representar os mais de 50 mil trabalhadores que esse sindicato representa atualmente, que já foram mais, e que nós, nas nossas lutas, sempre procuramos preservar, e as perdas que tivemos foram um dos momentos mais difíceis da conjuntura, de vagas de trabalho. Então, é muito importante lembrar que a nossa luta pela manutenção do emprego continua, inclusive, em uma conjuntura hoje bastante difícil, com o avanço da tecnologia, causando um grande número de desempregos. importante também lembrar da participação e do que nós, esse ramo predominante de homens, nós temos trabalhado muito a questão das mulheres, temos trabalhado a questão da juventude, porque são pautas, são pessoas, personagens importantíssimos nessa luta, e nós sabemos que esses 90 anos, essa história continua, como disse o Carazans, por mais 90 anos, nós esperamos que essa história só tenha momentos que possam reforçar o para que viemos enquanto dirigente e o que fizemos. Então, nós passaremos, como lembramos de alguns companheiros importantes que passaram, mas o sindicato fica, a história vai ser registrada. Então, deputado, agradecer muito essa homenagem, agradecer ao Gilvan, subsecretário de Cultura, pela participação representando a Prefeitura, agradecer a todos os companheiros dirigentes que estão aqui presentes, e parabenizar essa categoria, esse sindicato que representa essa categoria de luta, que, inclusive, tem várias marcas na história que ficarão para sempre e servirão de exemplo para os nossos filhos e netos. Obrigado, parabéns à diretoria do sindicato, parabéns ao sindicato, parabéns aos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem Região. Obrigado, Oraldo. É alegria imensa que nós aqui brindamos a presença da nossa companheira, a deputada Beatriz Serqueira, a quem é muito honra esse evento. Mas, antes de passar para a deputada Beatriz, queria convidar para fazer uso da palavra a Maria Dorvalina Ferreira de Medeiros, secretária de Mulheres da CUT Minas, e também do sindicato metalúrgico de Belo Horizonte e Contagem. Boa noite às companheiras presentes, aos companheiros. Boa noite à mesa. É muito importante estar aqui nesse momento em que estamos sendo homenageados pelos 90 anos do sindicato. É muito importante lembrar, enquanto mulher, das grandes mulheres que passaram pelo sindicato. Nós tivemos grandes mulheres como a Rita Evaristo, nós tivemos a Helena, eu não me lembro sobre o nome da Helena, não sei se o Oraldo lembra, acho que muita gente... Helena Maria. Várias companheiras, a Antônia, a Rosângela, a Ivonete, que faleceu. Tivemos grandes mulheres que lutaram muito no sindicato. Nesse momento, eu participava somente enquanto base, nunca quis fazer parte da diretoria, mas estava sempre presente enquanto base nas lutas do sindicato. E também dizer que eu fiz parte de um momento enquanto base em que eu via muitos desses companheiros mais antigos chegar no sindicato depois de ter levado muito couro na rua, da polícia, por causa das greves, os meninos chegando lá machucados, já corridos mesmo da polícia. Isso foi muito importante, isso ajuda muito na formação da gente, saber que tem gente, tem pessoas que são capazes de dar vida pela luta, pela causa. E também dizer que é muito importante saber que hoje têm chegado pessoas novas para o sindicato, rapazes novos, meninas novas, como tem a Adélia, tem a Vanilda, tem várias outras companheiras muito importantes que chegaram. Tem também o Franklin, tem o Mário, tem o Sapinho, desculpe que eu esqueci o nome do sapo. O Anderson, que a gente acostuma tanto, e o Franklin, o Max. Então, é muito importante essas pessoas que estão vindo. E é importantíssimo fazer parte de um sindicato que também valoriza não só a classe trabalhadora, mas também a classe aposentada. O nosso sindicato é um sindicato que tem a associação dos aposentados metalúrgicos de BH e contagem, que é uma associação muito importante para os aposentados. E tem uma coisa muito importante também que eu acho, nesse momento, nesse período que eu passei no sindicato, é que eu fiz parte da greve de... Nós chamamos de Operação Tartaruga, que aconteceu na Thompson, em 1993. A Rita era do sindicato, eu, a Antônia, e uma companheira nossa que foi para São Paulo e faleceu, não me lembro o nome dela aqui agora. E a Elisete foi uma grande companheira de luta também. E, nessa greve, foi um momento muito importante para nós, lá enquanto mulheres, por ser uma empresa onde a maioria éramos mulheres. Então, a gente precisava fazer alguma coisa para melhorar a nossa condição enquanto mulheres da classe trabalhadora metalúrgica. e teve uma passagem muito importante que nós fizemos lá nesse momento da Operação Tartaruga, que a gente conseguiu parar toda a empresa que eles acreditavam que nós não íamos conseguir. E, através da nossa movimentação lá dentro com as companheiras, nós conseguimos parar essa empresa e foi muito importante. Teve a participação também dos companheiros, você, Oraldo. Vários companheiros que participaram, Marco Antônio, uma turma aí. E teve um verso que a gente teve lá, do Bertoldo Brecht, que é muito interessante. Desde então, eu o trago comigo. Ele fala assim, Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há aqueles que lutam a vida toda. Esses são imprescindíveis. E essa é uma palavra muito bonita, muito forte, que cria coragem, cria esperança, cria força na classe trabalhadora. E nessa palavra aqui, eu lembrei muito aqui agora da Ritinha. Uma pessoa que lutou a vida inteira, uma mulher de garra, uma mulher forte, que foi exemplo para muitas mulheres, para nós, uma grande mulher. E eu acho que a Ritinha, ela também, na época em que o Marco Antônio foi presidente da CUT, foi uma mulher muito importante, que deu muita força para nós metalúrgicos e metalúrgicas lá no sindicato. Então, eu gostaria de deixar essa palavra aqui em homenagem à nossa amiga Ritinha e pedir um momento de silêncio pela partida da Ritinha, que ela já esteja em um bom lugar, fazendo aquilo que ela sempre fazia, que era fazer a gente rir, estar sempre animando onde ela estivesse. E agradecer a todos e ao nosso sindicato. Parabéns, muitos anos de vida para a gente, para as outras pessoas que virão depois de nós e que vão continuar essa luta com muita garra. E nós, mulheres, continuamos sempre aí na caminhada, tentando aceitar, arranjar o nosso lugarzinho, o nosso espaço e dizer que a gente é forte, que a gente está na luta e não desiste nunca. Obrigada. Obrigado, Maria Dorvalina. E bendito para você. As mulheres são um braço, são um berço, são tudo o que elas quiserem, e, sem elas, nós não estaríamos juntos na luta. As mulheres são um berço de tudo e nós temos que sempre prezar o que o presidente Lula tem colocado, a equidade de gênero, de raça, e, principalmente, nesse momento onde o Brasil reverte o tempo do fascismo. Você bem colocou aqui, nós iríamos deixar para o final, mas você lembrou bem, queria aqui convidar a todos, a um minuto de silêncio, em homenagem a essa grande companheira, a Rita Calazans, a Ritinha da CUT, é regimental, e eu convido a cada um. Obrigado. Obrigado. Rita Calazans, presente! Rita Calazans, presente! Rita Calazans, presente! É com esse espírito de fraternidade e companheirismo que eu passo a palavra agora para o nosso grande companheiro, o Oraldo Soares Paiva, coordenador da Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas Gerais, a COVET. Boa noite, companheiros e companheiras aqui da mesa. Boa noite, companheiros e companheiras do plenário. Então, eu tinha pensado em falar umas coisas, mas todo mundo falou, porque a questão central que eu tinha pensado era resgatar um pouco da história do sindicato. O problema é que isso todos aqui, praticamente, os principais dirigentes, já fizeram, e com muita qualidade, talvez até mais qualidade do que eu. Eu quero dizer para vocês que eu sinto muito orgulhoso e honrado de ter feito parte da direção desse sindicato. Por 15 anos, eu fiz parte da direção do sindicato. E convivi com os companheiros aqui, muitos presentes, outros não estão presentes, que permitiu com que a gente desenvolvesse lutas históricas na nossa categoria. Agora, o problema é o seguinte. Eu tinha uma dimensão do sindicato. Agora, lá na COVET, a COVET é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical de Minas Gerais. O objetivo nosso, da COVET, é responsabilizar as empresas que colaboraram com a ditadura. Para vocês terem ideia, os dias antes do golpe militar, houve uma reunião convocada pelo comandante aqui da região, comandante militar, juntamente com o IPES, que era o Instituto que fomentava e financiava a articulação do golpe, lá na caiaca. E as principais empresas do Estado, entre elas a Manisma e a Belgo, participaram ativamente dessa reunião para decidir o apoio, não só político, mas financeiro e logístico ao golpe militar. Então, com esse levantamento, a COVET se toma posse desse levantamento e busca investigar as empresas. primeiro, nós conseguimos um financiamento da Universidade lá de São Paulo, fizemos a pesquisa da Fiat, e depois se abriu um novo edital para financiamento de mais duas, três empresas. E nós conseguimos passar o edital, ganhamos o financiamento das pesquisas da Manisma e da Belgo. A outra empresa foi a Embraer. Eu estou dizendo isso porque só à medida que foi se desenvolvendo a pesquisa, eu fui tomando... E olha aqui, eu tenho uma certa experiência, vivi todo esse período das lutas, as principais lutas da categoria. só depois que eu, quando desenrolaram das pesquisas, que eu fui tomando o pé da importância do sindicato. Do sindicato como instrumento de luta da classe trabalhadora, como ferramenta. Só aí eu comecei a compreender mais profundamente a história e a tradição do sindicato dos metalúrgios de BH e Contagem. Para vocês terem ideia, existia e existe nas empresas um ódio de classe ao sindicato. Isso existia lá no golpe e foi uma das razões. mas os metalúrgios foram das categorias mais atingidas, mais reprimidas durante a ditadura. Então, isso dá um orgulho para nós, porque nós queremos construir uma outra realidade. Nós queremos construir uma outra sociedade, que não é essa. Como o companheiro está dizendo, o Ricardo Campos está dizendo, nós só vamos fazer a revolução, fazer essa mudança com homens e mulheres. Não é possível fazer só com homens. Então, é preciso que as mulheres tenham. E o sindicato tem uma tradição do envolvimento das mulheres na sua participação no sindicato. Então, olha que eu conheço sindicatos de metalúrgios, poucos sindicatos têm um grau de participação feminino bastante grande, como tem BH e contagem. Então, companheiros, eu queria dizer isso para valorizar muito a homenagem que o Ricardo do Campos está fazendo aqui hoje. E isso, nesse momento, tem uma importância muito grande. Porque hoje está disseminado entre os trabalhadores e, principalmente, entre a juventude, nós chamamos de fobia sindical, que é um sentimento de rejeição aos sindicatos. não é? Então, isso coloca um desafio. Para encerrar, eu ia falar muito da história, até pensei, pegando alguns fatos, elencando alguns fatos. Mas aí, agora eu quero falar uma coisa. Nós temos um desafio. Eu falo nós, porque eu não consigo viver sem o movimento sindical também. Mesmo estando lá na Covete, estou envolvido com o movimento sindical. Nós temos um desafio enorme. que é enfrentar essa nova realidade. Porque o crescimento da direita, isso acontece de vez em quando. Em 64, quem viveu em 64, a direita também se fortaleceu ali. Em 46, a direita também estava muito forte. mas agora tem uma coisa diferente. Por quê? Porque nós não temos mais como referência o leste europeu, a União Soviética. Então, há uma confusão generalizada na cabeça da juventude. Então, resgatar memória. Por isso, o centro de memória tem um papel fundamental. Resgatar memória. lutar para responsabilizar aqueles que atacaram a democracia, punir os torturadores, responsabilizar as empresas, ganha um peso bastante grande nesse momento para nós. E os dirigentes, principalmente os novos, têm que ajudar justamente. Nós vamos ter que mudar o diálogo nosso. A maior parte da nossa agitação ainda é como na década de 80, 90. Então, como que nós vamos dialogar com o trabalhador da indústria 4.0? Como que nós vamos... Aquele que está querendo, na cabeça dele, ele não quer nem ser mais trabalhador, ele quer ser um PJ. Então, são desafios que estão colocados. agora, eu tenho confiança e tenho certeza que vocês, aí já vai ser vocês, vão superar isso, porque esse sinicato superou todos os enfrentamentos e todas as mudanças que ocorreram. Eles, como disseram os companheiros aí, estevem presente e contribuíram fortemente para que os trabalhadores metalúrgicos tenham, hoje, conquistas importantes que se busca a todo instante e retirar essas conquistas. por isso, parabéns ao Ricardo Campos pela iniciativa, pelo evento, parabéns à diretoria e parabéns ao Sindicato dos Metalúrgicos, parabéns aos Metalúrgicos de Minas Gerais, que hoje fazem 90 anos, de fato, porque esse sindicato é dia 11 de agosto, mas hoje nós estamos comemorando hoje. porque o primeiro sindicato de metalúrgicos do Estado foi esse, que nasceu no braço da igreja, era o círculo de operários metalúrgicos católicos que gerou, que deu origem ao sindicato. Então, companheiros, muito obrigado pela oportunidade de falar e eu sinto muito orgulhoso de estar aqui junto com vocês, com os novos e com os velhos, com o Paulo César e outros aí, Gerardo Walgas. agora quero terminar o seguinte, com viva alto para os metalúrgicos de BH e Contagem. Viva os metalúrgicos! Obrigado, Oraldo, pelas palavras e pelo fortalecimento desse sentimento que nós temos que ter, da importância do sindicalismo, da importância da unidade da classe trabalhadora e do nosso dever aqui no parlamento também para com isso. E agora, queria aqui aproveitar a presença dela, que sempre está em defesa da classe trabalhadora, foi presidente da CUT, muito nos honra com o trabalho em defesa dos servidores e das servidoras do Estado e das diversas categorias aqui na Assembleia e pedir para que fique à vontade para fazer o uso da palavra a nossa colega deputada Beatriz Serqueira. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Mesa representativa. Estavam faltando mais mulheres aqui. Eu vou lá. Mas, na verdade, eu queria estar antes com vocês, mas eu estava presidindo uma audiência que estava discutindo como é que o Estado está se organizando para enfrentar esses eventos extremos, porque a culpa não é da chuva. Portanto, a gente precisa se organizar melhor. A audiência começou às 11 da manhã e terminou agora, cinco minutos antes de eu chegar aqui. Então, quero pedir desculpas por não ter conseguido chegar antes, mas eu quis trazer uma saudação. Primeiro, parabenizar o deputado Ricardo Campos pela iniciativa. A gente tem que ocupar o parlamento com o que é importante para a gente. E, ao trazer essa homenagem, ele está dizendo isso. que o sindicato é importante e, portanto, é esse o lugar de ser homenageado pelos seus 90 anos. E o sindicato é importante não só para a sua categoria, é importante para a democracia. Tanto é que, quando tem rupturas democráticas, os sindicatos são os primeiros a serem atacados. Seus dirigentes sindicais são os primeiros a serem perseguidos, assassinados, torturados, porque a existência do sindicato está intrinsecamente ligada à democracia. Então, é uma saudação muito rápida para deixar o meu abraço a vocês, para ver tantas lideranças importantes. A gente fica nas lutas aqui e eu sinto saudade do tempo de movimento sindical. Sinto saudade daqueles tempos bons das assembleias, das lutas, do caminhão de som vermelho. De vez em quando eu ainda subo naquele caminhão vermelho, mas sinto saudade. Sabe, Marco Antônio? Porque é isso. A gente tem que sempre se lembrar do lugar que nos forjou. E, quando a gente vem para esse espaço institucional, é fundamental lembrarmos sempre da tarefa que nós temos aqui, que é isso que o Ricardo lembrou, a luta de classes aqui no parlamento, o enfrentamento aos nossos inimigos de classe. E é isso que a gente tem batalhado. Então, na pessoa do Geraldinho, eu quero deixar, então, a toda direção, essa saudação. é um grande viva pelos 90 anos desse sindicato, que se confunde com a história de Minas Gerais, se confunde com a história da classe trabalhadora e do enfrentamento aos períodos totalitários, às rupturas democráticas que nós vivemos no país. Então, é isso, gente. Uma saudação muito breve, mas para dizer como vocês são importantes, como foi importante a iniciativa do deputado Ricardo Campos e desejar aí vida longa, mais 90 anos, mais 90 anos do nosso sindicato com homens e mulheres fazendo o cotidiano dessa luta de classes através da luta sindical. Um forte abraço a todos os amigos, porque foi isso que eu fiz e que agora há pouco eu revi amigos, pessoas que partilhamos de gestões no movimento sindical no período em que eu estava na presidência da CUT Minas. Foi um período de muito aprendizado, muito, muito importante. Este lugar, às vezes, só um comentáriozinho, às vezes, alguns deputados perguntam mas como você dá conta, como isso? Eu falo assim, se vocês conhecessem o lugar que eu fui forjada, vocês entenderiam os nossos fôlegos permanentes aqui no parlamento, que o que espanta eles é o fôlego. O fôlego das mulheres já é um fôlego que nós temos de sobrevivência nessas sociedades. Machista, patriarcal, misógino, a gente já tem um fôlego necessário. Mas, além desse fôlego, é o fôlego do lugar que eu fui forjada e que foi no movimento sindical na luta de classe. Estou vendo o Sheik ali, também deixar um forte abraço. O Sheik foi nosso dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores, da minha época, até quem diria, nosso ex-coordenador da escola sindical, a Dilson aqui também, da minha época. Olha, que situação, que ponto chegamos. Vou parar por aqui, senão vou continuar falando. Na minha época, o Oraldo que está aqui, que a gente tinha debates, Oraldo, Oraldo pela CSP com lutas e eu pela CUT Minas. Mas esse é um tempo bom, Oraldo, em que nós, na diversidade ou nas divergências que nós tínhamos de desencaminhamentos, nós crescíamos e nós fazíamos a melhor política sindical. E esse tempo foi um tempo muito bom. Então, para aqueles que, de vez em quando, tentam saber de onde vem o fôlego, vem desse lugar aqui, da luta sindical, que nos forja para todas as lutas necessárias. Um forte abraço e vida longa ao nosso querido Sindicato dos Metalúrgicos de BH e Contagem. Obrigado, nobre colega, deputada Beatriz, que traz essa bagagem toda. E eu queria aproveitar e pedir um minuto de vossas senhorias e da nossa deputada que eu tenho um requerimento aqui muito importante para uma pauta coletiva do MST lá em Brasilândia de Minas e que eu queria contar com o seu apoio. A deputada Bela está subindo também para dar coro. Para votar um requerimento aqui, gente, para um assunto muito importante, ainda mais agora que o governo do presidente Lula lançou esse programa tão relevante. A deputada está vindo? Não vai. Então, não vai ter jeito. Mas eu só vou fazer a leitura do requerimento porque, como ele foi apresentado hoje, ele já vem para a próxima reunião do ponto de vista de aprovação dele. Um minuto somente para a gente poder dar encaminhamento à nossa agenda. Requerimento em comissão 8.745, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o programa de democratização de imóveis da União, o imóvel da gente, lançado pelo governo federal, que visa a destinação estratégica de imóveis da União para as políticas públicas prioritárias em benefício da população. Esse programa abrangerá imóveis da União sem destinação definida, como áreas urbanas vazias, prédios vazios e ocupados, conjuntos habitacionais com famílias não tituladas, além de núcleos urbanos e rurais informais com ou sem infraestrutura. A iniciativa beneficiará áreas como educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, cultura e esporte, priorizando a oferta habitacional, a regularização fundiária, a obras de infraestrutura e equipamentos de políticas públicas diversas. E será coordenado pela Secretaria de Patrimônio da União do Ministério de Gestão e de Inovação e Serviços Públicos. Esse é um pedido que originou do nosso amigo vereador Chico Paiva, lá em Brasileira de Minas, onde a Codevasp, que agora, sob o governo do presidente Lula, com o nosso superintendente, aqui o Romil, o nosso superintendente Marcão e Montes Claros, que, inclusive, quero convidar a todos para participar da homenagem. Hoje, na Assembleia Legislativa, também está homenageando a Codevasp, pelos seus 50 anos, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que atua, agora, com o presidente Lula na Grande BH, na região central, na região do Triângulo e Alto Paranaíba, tem lá um grande terreno já ocupado por moradores, por população do MST, e que, com certeza, a Codevasp faz na gestão daquele imóvel para aquelas famílias, para aqueles moradores, o município poderá, ao invés de comprar o imóvel, aportar o recurso para fazer as moradias que o povo tanto precisa. Então, é um requerimento muito importante que nós vamos dar seguimento na próxima audiência, e eu queria agradecer vocês pela atenção e por esse compromisso. Então, gente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos nossos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a salva de palmas ao sindicato de São Badagodes, Meta Luz, de Betim, Contagem, Contagem, BH. Muito obrigado. 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 Obrigado.